Bem, mais uma vez para o Sr. Roberto Tavares. Hoje eu estou aqui na cidade de Bragança, Paulista, interior de São Paulo. Eu estou em Onas, fazendas do tempo colonial, do Brasil Império. Essa fazenda aqui é do ano de 1872, é a fazenda Dona Carolina. Essa fazenda teve um papel de suma importância para o desenvolvimento dessa região, do estado de São Paulo e do Brasil, que também eram um dos maiores produtores de café. Olha que paisagem bonita aqui. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer o convite para vocês pararem e refletir sobre aquela questão que eu já falei para vocês, da segregação social. Mas o nosso tema de hoje não é esse, porque a gente vê lá o fundo, lá da paisagem, a gente vai ver que lá tem um monteamento, né, de condomínio fechado de alto padrão, lá aqui na fazenda, que é vendido para esse tipo de comércio aí, de produto que é oferecido aí. Mas a fazenda é muito bonita, né? Quem tiver a oportunidade, venha visitar aqui, entre em contato, ou é só procurar lá no Google, lá é fazenda Dona Carolina. E é isso aí, pessoal.